Muito bem, amigos do esporte! Hoje o canal Usina do Jet mostra um projeto formidável feito pelo Fuga, nosso amigo e mecânico lá do sul do país, onde ele transforma um Hydrospace, motor 4 tempos, para um Hydrospace com motor 1.100 cilindradas, 3 cilindros. Fuga, conta pra gente aí esse projeto seu! Então, foi o seguinte, foi retirado o motor original de 750 cilindradas, 2 cilindros, 4 tempo turbo, e colocado o motor de ZXI 1.100 cilindrada, devido ao alto custo das peças, e pela demora também pra chegar, demorando em torno de 2 meses até chegar a uma peça. Então, foi muito mais viável, muito mais fácil colocar o motor do 1.100 cilindrada para dentro do casco, fácil adaptação, baixo custo e potência. Um motor todo original, com 120, 110 HP, se eu não me engano, ficou show de bola, não temos do que reclamar. Belíssimo projeto, Fuga, parabéns! E você, continue acompanhando o nosso canal exclusivo de jet, aqui só tem usina! Um grande abraço a todos e tudo de bom! Um grande abraço a todos e tudo de bom!